Esse tempo seco que a gente está vivendo aí pode impactar até no preço da energia elétrica, você sabia disso? A gente volta lá para a redação da TV Pai Eterno, Ana Luísa Abreu vai explicar como que esse impacto pode acontecer. Exatamente, Wilker. É consequência no bolso de nós, os brasileiros. É que segundo a última atualização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, foi preciso acionar a bandeira vermelha nível 2. E isso na prática funciona num aumento de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Ou seja, para os brasileiros que gastam 150 kWh no mês, 200, tem casas que gastam, consomem por mês 300. Então imagine esse valor na prática. A justificativa da ANEL é a seguinte, é que ela precisou ser acionada por causa do nível baixo de alguns reservatórios de água de todo o país. E principalmente da necessidade de acionar as termoelétricas, que são as usinas que têm o maior custo de geração de energia. Então agora os consumidores, nós brasileiros, estávamos utilizando a bandeira verde, que na escala que varia da bandeira verde, logo em seguida a amarela e a vermelha, que é dividida em dois níveis, a nível 1 e a 2, a gente passou da verde e agora para a vermelha. Em uma época do ano, né Wilker, que a gente tem noticiado bastante aqui o calor intenso, né, esse alto nível de calor. Então de acordo com economistas, a conta de luz pode variar até 13%. Então fica aqui a dica para a gente utilizar menos energia e tentar economizar principalmente em casa e no trabalho também, né. Volto com você aí no estúdio. É, justamente na época que a gente precisa do ventilador, precisa do ar-condicionado, precisa usar mais às vezes a geladeira ou o freezer, a gente percebe que a gente tem que fazer o movimento contrário, né. Obrigado Ana Luísa pelas informações. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.